Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou nas ruas de Campo Grande, isso mesmo, vendo a reação das pessoas ao receber um simples botão de rosa, eu estou dizendo para as pessoas que algo de muito bom vai acontecer ainda nesse restinho de ano. Estamos se aproximando do finalzinho do ano, estamos antes um pouquinho do Natal e eu quero antes de tudo agradecer a você que acompanha o canal, se você não é inscrito só faltava você agora. Clique aqui no sininho de notificação, deixe o seu joinha e vem para o vídeo comigo. Vamos ver a reação dessa galera. Boa tarde, tudo bem? Posso fazer uma gentileza? Posso? Como está o dia da senhora? Está tudo bem? Tudo bem. Como é o nome da senhora? Catarina. A senhora receberia um botão de rosa? Eu receberia. Então seja muito feliz por esse Natal e esse ano novo. Obrigada. Tudo de bom então para a senhora? Obrigada você também. Obrigado, tchau. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? A senhora pode falar um pouquinho comigo? Como é o seu nome? Meu nome? Sandra. Sandra, como está o seu dia? Está bem? Está. Eu gostaria de melhorar o seu dia. Por que? Eu gostaria de te dar uma rosa. Você aceita? Só para poder melhorar o seu dia e dizer para você que esse ano vai finalizar muito bem ainda. Você acredita nisso? Então tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem? Você pode falar comigo um pouquinho? Um pouquinho. Rapidinho. Rapidinho. Não, eu queria deixar o seu dia melhor. Eu posso? Estou me esperando aqui. Como que é o seu nome? Deixa eu deixar então o seu dia melhor. Receba essa rosa então. Obrigada. Tá bom? Beleza. Tem um casal ali. Cheio de compras. O meu negócio é incomodar mesmo. O meu negócio é atrapalhar. Boa tarde, casal. Posso falar com vocês um pouquinho? Rapidinho. Um segundo. Gostaria de deixar o seu dia um pouquinho melhor. A senhora aceita uma rosa? Eu acho que a senhora vai ficar mais feliz. Eu tenho certeza. Tudo de bom. Um feliz final de ano para a senhora. Um feliz Natal. Tudo de bom. Obrigada. E alguma coisa boa vai acontecer ainda. Pode ter certeza. Combinado? Vamos embora. Para a senhora. A senhora aceita? Uma rosa para melhorar o seu dia? Não aceita? Valeu. Boa tarde, senhora. A senhora aceitaria uma rosa para melhorar o seu dia? Não mesmo? Ei, bro. Tudo bem? Bom. É sua amiga? Bom. É sua amiga? É a companheira. Sua companheira? Quero que você deixe o dia dela melhor então. Entregue essa rosa para ela. Eu acho que para deixar o seu, eu não tenho antes. É só pelo dia feliz da nossa vida aí. É. Apresentei ela com a rosa. Ficou feliz? Eu acho que vai ser um dia melhor, né? Na verdade, a gente está gravando um vídeo para o YouTube. Algum problema de aparecer no canal? Problema? Sem problema? Segue o canal lá então depois, tá bom? Obrigado, gente. Tenha um bom dia. Que o final de vocês seja fantástico, tá bom? Para todos nós. Valeu. Obrigado. Tudo bem? Trabalho com doces, moço. Estou vendendo para garantir um sustento. Ah, é? Comprar de chuva para ajudar no meu trabalho. Quanto custa? Dois reais. Dois reais? Ou três por cinco. Você aceita uma rosa e depois eu compro? Ah, eu aceito. Aceita mesmo? Que legal. Quanto custa? Que xerope, né? É. Obrigada. A gente está deixando o dia das pessoas melhor, sabia? Vamos ver quanto eu tenho aqui. Um, dois, três, quatro. Pode ser quatro então? Pode. Ah, que alegria. Três por cinco, né? Deve você pegar mais um. Três por cinco? É, deve. Tem oito, né? E você faz o quê? Você vende balinha para... Para mim viver. Sobrevendo que eu estou desempregada no link. Legal. Me dá aí minhas balinhas então? Quantas balinhas são? Quatro? É, daí só falta um real. Ah, não falta um real? Ah, legal. Como que é o seu nome mesmo? Rosângel. Rosângel. O meu é Juninho. Pra ser Juninho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu encontrei... Ah, um real, né? Tá. Eu encontrei uma menina vendendo umas balas na rua. Muito interessante. E você não gostaria de ficar com as balas dessa menina? É. Você aceita? Eu sei. Fica com elas então. Eu agradeço. Quer mais um real? Jóia. Espero que o seu dia seja mais feliz. Jóia da sua vida. Maravilha. Sabe o que nós estamos fazendo aqui agora? O quê? Estamos gravando um vídeo para o YouTube. Algum problema aparecer? Não. É só seguir o canal então que você vai estar por lá. Tá bom? Eu acho que eu já disse... Que Deus possa te abençoar. Eu sou o seu canal, ele... Que legal. Eu sou o seu YouTube. Eu sou o seu YouTube. Legal. Combinado. Então daqui a dias você está lá e eu desejo que você venda todas as suas balinhas aí. Obrigada. Tá bom? Dá um abraço. Obrigado, para todos nós. Obrigado. Bom trabalho. Obrigada. Tchau. Brother, tudo bem? E? Ela e sua esposa? É. Deixa eu te falar um negócio rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Ah, tá com pressa. Valeu. Não foi. Vambora. Tudo bem? Você pode falar comigo um pouquinho? Rapidão, rapidão. Vou rápido. hahaha Coração? Tchau, tá. Obrigada. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Uma rosa deixaria o dia da senhora mais feliz? A senhora aceita? Como é o nome da senhora? Ah, meu intuito é só dar uma rosa que o dia da senhora seja um pouquinho melhor. Tudo certo? E é o seguinte, falta pouquinho pra acabar o ano, é isso? Alguma coisa de muito bom vai acontecer, viu? A senhora acredita em mim? A senhora não sabe quem eu sou, mas eu acredito que vai acontecer uma coisa muito boa na vida da senhora. Espero que a senhora tenha ficado muito feliz, viu? A rosa se parece muito com a senhora, a senhora é muito linda. É. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gravando os três. Posso falar com o senhor um pouquinho? O senhor vai pra casa. Gostaria que você entregasse essa rosa pra sua esposa. O senhor poderia entregar? Pode. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Algum problema aparecer no vídeo do YouTube? Estamos fazendo um experimento social e eu não esperava encontrar o senhor aqui. Nenhum problema. Nenhum problema? Nenhum. Muito obrigado, então. Parabéns, ficou muito bonito. Ficou mesmo, prefeito. Tudo de bom. O senhor entrega pra esposa, então? Entrega. Tá combinado? Muito obrigado. Se não me tomarem antes, já tá aqui até lá o entrega. Vocês pedem aí como que eu vou falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí